Aplausos Eu quero dizer que a gente não tem energia Quem é sapatão O nosso ali do Mikael Do Conceita ali Que delícia Que delícia Aplausos Aplausos Todo mundo gritando Aplausos 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 Rádio! 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 Ai, não te amo, ai, não te amo Ai, não te amo, ai, não te amo O que te lhe faz essa tal E tem a energia que alguém me vê nesse momento Abre o seu coração porque eu tenho triste Deixa a batida da doce, te domina O que te é o céu, quem tá feliz, levante a mão A alegria, a felicidade do ar Aleguia, aleguia, esse é o quê? Vamos curtir a festa, a partir do samba, o meu amor Aê, o Zúlio, que é? É o Zúlio, é o Zúlio, é o Zúlio, vem, joga a mão pro céu e diz Vai, seu padrão, vai, seu padrão É o Zúlio, é o Zúlio, vai, seu padrão